Vamos entrar com tudo, maldito. Vamos lá, entrar com tudo, é? Demeça, demeça, demeça! Fiquei, peguei! Fiquei, peguei! Flanken, vamos! Fiquei! Fiquei, peguei! Flanken! Flanken! Fiquei, peguei! Fiquei! 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 Fiquei, peguei! Eu já isso meuddinha! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não 10 segundos. Pass, pass! Pass, pass! No! 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 Come on, come on, come on, come on! Yeah, it is! A cabeça erguida, vá! 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 A cabeça erguida, vá!